Paz do seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Paz do seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que esta paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã número um